A Assembleia Legislativa conta com um setor que promove qualificação profissional e formação de cidadania aos catarinenses. É a escola do Legislativo que oferece curso de educação à distância, com formação de adultos e jovens estudantes, tudo gratuitamente. A instituição ainda capacita vereadores, gestores públicos, servidores, por meio de equipe especializada. A intenção é aproximar o Parlamento dos Catarinenses.